Olá, eu chamo-me Luís Mendes, sou geógrafo do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordem do Território da Universidade de Lisboa e vou hoje falar-vos de lutas urbanas e movimentos sociais pelo direito à habitação em Lisboa em termos de família. Para responder a esta e outras questões, nós fizemos uma revisão da literatura nacional e internacional sobre lutas urbanas, mas também alguns trabalhos recentes produzidos sobre esta matéria ainda de Covid. A nossa linha metodológica acentuou em técnicas e métodos qualitativos, portanto fizemos entrevistas semestruturadas a oito ativistas e uma análise crítica do conteúdo das mídias sociais e outras propagandas. Construímos também uma macroanálise das várias leis que produziram a cidade do confinamento durante este período de estado de emergência e também procurámos interpretar o desempenho das associações e dos movimentos durante este período. Estamos a falar naturalmente do movimento de morar em Lisboa, do coletivo de setor de despejos, da associação Habita, da associação de Lisboa, que incluímos Lisboa e da Rede H, que é uma rede académica. Tomámos também a linha de conta, ainda pensando metodologicamente, no trabalho de pesquisação e também da observação participante que eu tenho desenvolvido como ativista nos últimos quatro anos. E sobretudo nós sabemos que é durante este período da pandemia do Covid-19 que as contradições da produção capitalista do espaço urbano ganham uma relevância muito especial e expõem de uma forma brutal as desigualdades extremas no acesso ao direito à habitação, produzindo injustiça socioespacial, geralmente associada ao aumento dos despejos, ao aumento e agravamento da segregação residencial, da exclusão territorial. Tudo isto produzido através de uma aceleradíssima gentrificação, especulação imobiliária e financiarização da habitação. Ora, a situação do autêntico estado de exceção que vivemos em Portugal no último ano, em virtude da explosão da pandemia, acionou o estado de emergência e, portanto, levou à obrigatoriedade do isolamento social e à quarentena e criou limitações muito claras à liberdade de circulação e de manifestação. E isso subtraiu a rua, a praça, o espaço público como um palco de reivindicação e protesto. Mas, mesmo assim, as associações e os movimentos de defesa do direito à habitação souberam capitalizar este direito como um direito humano básico, expondo aquela que é a contradição da dificuldade do acesso à habitação em condições de dignidade e que permitiria, efetivamente, o isolamento que é tão pedido pelas autoridades públicas de saúde e que permitiria mitigar a crise sanitária. Afinal, dizem os movimentos sociais, como é que é possível fazer confinamento e quarentena se não se tem casa? Multiplicaram-se os protestos digitais, as campanhas, os abaixo-assinados, as petições, até ofícios e memorandos que foram dirigidos às autoridades políticas com responsabilidade na matéria. E estas estratégias revelaram-se essenciais, de forma a mobilizar a aprendizagem e memória coletivas, o capital social das redes criadas entre estes movimentos, para, mais uma vez, catapultar esta temática do direito à habitação para o ator da agenda social, mediática, acadêmica e política. Isso pressionou o Governo Nacional e Municipal a avançar com medidas muito concretas importantes. Suspenderam-se os despejos, promoveram-se subsídios de aluguer e avançaram-se com outras medidas temporárias e muito extraordinárias, para garantir o direito à casa e ao aluno. E ainda que estejamos conscientes que estas medidas são biopolíticas e, portanto, correspondem a conquistas multifémeras no âmbito do estado de emergência, uma coisa é certa. Os movimentos sociais urbanos, eles abriram possibilidades para outro pensamento, outra ação, para uma produção de cidade alternativa. Uma outra cidade é possível. Uma cidade de estado social reforçado, em que possamos ter um outro modelo de produção, apropriação e intervenção, muito mais coletivo, comunitarista, colaborativo, inclusive social e economicamente. Enfim, uma cidade assente nos paradigmas da maioria social, da participação cidadã, do cooperativismo e do fundo de terras comunitárias. Se quiserem consultar mais informação, peço-vos que leiam o meu artigo, na Cadernos Metrópolis, que tem precisamente como título Lutas Urbanas pelo Direito à Habitação em Lisboa, e que temos para mim. Obrigado.